A CIDADE NO BRASIL 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 Temos glória a Deus Pai Onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando terei a alegria de ver Vossa face, Senhor? Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa luz, Vosso perdão. Tende piedade e compaixão, Deus do Universo, e mostrai-nos, Vossa luz, Vosso perdão. Espalhai Vosso temor entre as nações, Sobre os povos que não querem procurar-Vos, Para que saibam que só Vós é que sois Deus, E proclamem Vossas grandes maravilhas. Levantai a Vossa mão contra os estranhos, Para que vejam como é grande a Vossa força, Como em nós lhe demonstraste santidade, Assim mostrai-nos Vossa glória através deles, Para que saibam e confessem como nós, Que não há um outro Deus além de Vós. Renovai Vossos prodígios e portentos, Glorificai o Vosso braço poderoso, Reuni todas as tribos de Jacó, E recebam com outrora a Vossa herança, Deste povo que é Vosso tem de pena, E de Israel de quem fizestes primogênito, E a quem chamastes com o Vosso próprio nome, A piedai-vos de Sião, Vossa cidade, O lugar santificado onde habitais, Enchei Jerusalém com Vossos feitos, E vosso povo com a luz de Vossa glória, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa luz, Vosso perdão, Sede bendito Senhor, No mais alto dos céus, Os céus proclamam a glória do Senhor, E o firmamento a obra de Suas mãos, O dia ao dia transmite esta mensagem, A noite a noite publica esta notícia, Amém. Não são discursos, nem frases ou palavras, Nem são vozes que possam ser ouvidas, Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, Chega aos confins do universo a Sua voz. Amém. 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 luminoso até que possa chegar ao outro extremo e nada pode fugir ao seu calor demos glória a Deus maior e potente e a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém sede bendito Senhor no mais alto dos céus pela misericórdia de Deus eu vos exorto irmãos a vos oferecer dizem sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o vosso culto espiritual não vos conformeis com o mundo mas transformai-vos renovando vossa maneira de pensar e de julgar para que possais distinguir o que é da vontade de Deus isto é o que é bom o que lhe agrada o que é perfeito ele tem o coração na lei do seu senhor ele tem o coração na lei do seu senhor os seus passos não vacilam na lei do seu senhor glória glória ao pai glória ao pai e ao filho e ao Espírito o santo ele tem o coração na lei do seu senhor quem faz a vontade do meu pai é meu irmão minha irmã e minha mãe bendito seja o senhor Deus de Israel porque a seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador na casa de Davi seu servidor como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão e da mão de todos quantos nos odeiam assim mostrou misericórdia aos nossos pais recordando a sua santa aliança e o juramento profeta do altíssimo e o menino pois irás andando à frente do Senhor para planar e preparar os seus caminhos anunciando anunciando ao seu povo as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão minha irmã é minha mãe Glorifiquemos irmãos e irmãs a Cristo nosso Deus pedindo-lhe que nos ensine a servi-lo em santidade e em justiça diante dele enquanto perdurarem nossos dias e aclamemos Senhor só Vós sois Santo Senhor Jesus que quiseste ser igual a nós em tudo menos no pecado tem de piedade de nós Senhor Senhor só Vós sois Santo Senhor Jesus que nos chamastes a perfeição da caridade santificai-nos sempre mais Senhor Senhor só Vós sois Santo Senhor Jesus que nos mandaste ser sal da terra e luz do mundo iluminai a nossa vida Senhor Senhor só Vós sois sois santo Senhor Jesus esplendor da glória do Pai e perfeita imagem do Ser Divino dai-nos contemplar a Vossa face na glória eterna Senhor Senhor só Vós sois santo Pai Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ó Deus que chamastes ao deserto Santo Antão Pai dos monges para vos servir por uma vida heróica dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém o Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna amém amém